Um pai atropelou e matou os próprios filhos gêmeos de dois anos após uma pane mecânica no veículo de passeio em que ele conduzia, na última segunda-feira. A tragédia aconteceu no distrito de Santana do Sobrado, na zona rural de Casa Nova, no norte da Bahia. As crianças, identificadas como Gael Javi Alves dos Santos e Gael Levi Alves dos Santos, estavam acompanhadas da mãe enquanto aguardavam a chegada do pai, que conduzia o carro de passeio. Sem conseguir frear ou desviar o carro, acabou prensando as vítimas contra a parede da casa. A parte da frente do imóvel ficou destruída com a batida. A mãe e as crianças foram encaminhadas ao hospital municipal, mas os gêmeos não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram. A mãe sofreu uma fratura em uma das pernas, mas não corre o risco de morrer. Após o acidente, o pai, condutor do veículo, foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem CNH ou permissão para dirigir. Em nota, a Polícia Civil da Bahia informa que a Delegacia Territorial de Casa Nova investiga as causas do acidente. Deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo. Para mais informações, acesse o portal Povo. Link na descrição. Para mais informações, acesse o portal Povo. Link na descrição.